Tudo bom, lindezas da minha vida? Olha só o cabelinho da Filó, olha como está hidratado. Você precisa de uma receita super rápida e baratinha com os ingredientes que você tem em casa? Então é hoje. Vamos repor a água desse cabelo, dos fios, nutrir, hidratar, tirar aquele frizz e em casa? Filó, docê, olha o da Filózinho, ó. Já estou pronta, acabei de fazer pra divar por aí. Olha só, aqui no canal é bom porque a gente tem receitinhas da época da vovó, se não receitas e dicas bem baratas mesmo, que cabem no seu bolsinho, sabia? Mas antes de eu te dizer essa receita incrível, deixa aquele gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, porque olha, amor, coisas de Filó no YouTube tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode mudar a sua também. Quando se inscrever, ative o sininho para que você receba todos os meus vídeos todos os dias. E olha que eu tenho postado dois por dias, hein? Pele, cabelo, emagrecimento, saúde, bem-estar, alegria. São tantas coisas divertidas aqui no canal que você está perdendo. Olha só, você vai precisar de ingredientes simples. Eu uso muito, muito o creme Scala. Tem gente que fala, ai Filó, é tão baratinho, eu não gosto. Não é assim, gente. Não é porque o creme é super caro que ele é o melhor. Tem cabelo que se dá bem, tem cabelo que não se dá. Esse aqui de óleo de arganda Scala para o meu cabelo é maravilhoso. Mas você vai usar aí o creme que você tiver em casa, o condicionador que você tiver em casa. Você vai pegar três colheres de sopa dessa máscara ou de um condicionador, certo? Você vai pegar soro fisiológico, que é baratinho e pouquinho na farmácia. Vai pôr uma colher de sopa do soro fisiológico. Você vai pegar o óleo Johnson, isso, o óleo de bebê. Você vai ter algumas opções. Ou óleo Johnson, eu já coloquei outros óleos aqui porque as pessoas falam, Filó, eu não tenho esse óleo. Pode ser tal óleo que eu tenho aqui? Então você pode pôr ou óleo Johnson, ou azeite extra virgem, ou óleo de coco, ou óleo de rícino. São opções maravilhosas. Hoje eu vou usar o óleo Johnson, o óleo de bebê, é isso mesmo. Olha só, uma colher de sopa do óleo Johnson. Aí você vai só misturar. Gente, isso aqui é uma mistura incrível. Um santo remédio para o seu cabelo. Uma super hidratação. Olha isso aqui. E você pode fazer em casa. Filó, depois de prontinho assim, como eu faço? Lave o seu cabelo duas vezes com shampoo, certo? Tire o excesso da água com uma toalha. Pegue, quando eu falo mexe, que tem vários vídeos no meu canal explicando certinho como passa. Mas para os nossos vídeos ficarem mais rápidos, vocês já sabem como que é. Então pegue assim ó, não passa na raiz. Passe enluvando mexa por mexa, como eu estou mostrando. É isso mesmo. Depois que você passou enluvando mexa por mexa, sem levar a raiz, pegue uma touca, coloque e deixe 30 minutos. Aguarde, enxague e deixe secar como de costume. Você tem o costume de usar o secador? Use o secador. A chapinha, use ou se não, deixe secar naturalmente. Você vai salvar o seu cabelo do corte químico. Vai devolver água, hidratação. Vai fazer com que esse cabelo fique maravilhoso. Filó, doceira, e aí? E aí, meu amor, que você joga nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe em todas as suas redes sociais, porque a receita é super barata, super nutritiva, maravilhosa e só vai fazer o seu cabelo, ó, te ajudar a divar por aí. Quando se inscrever no meu canal, ative o sininho e não se esqueça que todas as minhas redes sociais estão coisas de filó oficial, inclusive Twitter, Facebook, o Instagram. É isso mesmo, Vigo Vídeo. Então só está voltando você para participar também de todas as minhas outras redes sociais no YouTube. Coisas de Filó. Compartilhe. Bye!